Salve, salve todo mundo do mundo! Eu sou o Bruno, eu sou a Zane, eu sou o Boto, e nós juntos formos a equipe Caçadores de Lendelite, rapaziada seguinte, vocês estão acompanhando no canal que a gente é uma saga de tentar arrumar uma casa nova para os caçadores de Lendelite, e para isso a gente procurou casa na internet, fez um monte de coisa, inclusive em breve a gente está com um plano que o Boto teve a ideia de fazer lá no Elite para a gente sair daquela casa. É todo mundo que vai fazer aquele plano lá, é isso, não adianta colocar a culpa só em mim, o que vai acontecer hoje, porque o foco aqui é agora, viemos visitar a nova casa dos caçadores de Lendelite, rapaziada, a gente conseguiu vir fazer uma visita nessa casa, que, meu, por mim já é a nova casa dos caçadores de Lendelite, e eu nem entrei ainda, não, isso aí eu de medo, você conhece o Renato, o Renato, você já tem que chegar, Renato, essa é a casa, esse é o valor, é só você falar assim ou não? Isso, então está top, já é nossa. Exatamente, então mano, agora a gente vai entrar dentro da casa, mostrar tudo para vocês, e deixem nos comentários se vocês aprovam essa casa, porque só a fachada para mim já está aprovada, fechou? E quem está ajudando a gente hoje aqui, que trouxe a gente nessa casa é o Rodrigão, da imobiliária Barreto, né, que é a minha imobiliária aí também, né, Bruno Barreto. É nossa, é nossa, é nossa, parceria. Rodrigão, é o seguinte, essa casa aqui, você acha que é uma casa que vai servir para os caçadores de Lendelite? Cara, vai servir, tem quarto para caramba, tem uma parte secreta aí, que eu vou mostrar para vocês, você vai ver, meu, é diferenciado, é o perfil de vocês. Quantos meus quadrados? 410. Meu Deus. Outra coisa, está vendo porta aqui? Não estou, não estou. Tem três portas escondidas aqui. Caraca, mano, é só passagens secretas. Ah, agora que eu estou vendo, tem uns negocinhos ali, e outra lá. Vamos entrar, bora entrar, e depois a gente fala de valores, tá bom? É, nós temos que ver se vai gostar da casa. Bora, cola aí também, Lombardi. Nós estamos se iludindo pelo lado, nossa, vai ouvir o tipo, nossa, que isso? Caraca, quatrocentos meses, né? Uou, olha essa casa, meu, meu Deus, cara, que, essa aqui é a sala. Essa aqui é a sala, aqui tem um lavado, é a sala integrada na cozinha, os membros de todos os vidros aqui. Nossa, fica bem arejadinho, ó, tem um banheirinho aqui. Mentira, tem piscina. Tem piscina? Tem, ó, calma aqui, já a gente vai descer lá embaixo, vou mostrar para vocês. Galera. Nossa, ai, que legal, eu fiz tudo integrado. Tudo integrado. Não, você não vai descer, não vai descer. Tá, tá, você já vai ver como que é lá embaixo, mano, muito zica. Aqui, a cozinha, que é legal. A ilha. A ilha, a filha aí, para armar, geladeira, essas coisas. Ah, então, a gente vai ter que imobiliar, então. Tem que colocar os móveis aí. Aí, Dani, será que tem, Renato? Quanto menos móvel, melhor, velho. Você quebra tudo? Ah, não, você também. Ah, é, menos móvel. Você quebrou o sofá lá, você sentou você, uniu o calçado, sentou no sofá, acabou. Eu pensei que em casa de rico tem pouco móveis. É, né? É, mas isso aqui é caro para imobiliar, viu? É. Você acha quanto, Adil? Nossa, tô perdido aqui. Ah, vai um esquentão, hein? Tem o quê? O quê? Ó, aqui tem o escritório, dá para vocês utilizarem isso aqui. Ó, é gostoso aqui, mano. Nossa, o cara aqui construiu isso aqui, ficou muito bom. Ficou bom, né? Ó, gente. Ó, ficou bem gostoso. Quando chegou ali, você já ouve, alguém chegou. Verdade. Você vai dirigir o meu espelho, irmão. Ah, vai dirigir o meu espelho. Vou fazer posto no final de semana. Ah, poderia ir aqui. Ah, poderia ir aqui. Ah, poderia ir aqui em cima. Nossa, e onde ficam as máquinas? Olha aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo. Ah, tá. Aqui, né? Que já tem lugar para passar. Deixa eu descer aqui. Os armários, deixa tudo no produto. Não, tem legal aqui. Ah, lá embaixo já vai para lá. É, só que o acesso é para o outro lado. Sim, entendi. Entendeu? Ai, entendi. Se for reto ali, cai, né? Não, tem um... Ah, tem uma escadinha. Ah, tem uma escadinha. Ah, tem uma escadinha, tá. É bom, dá para fazer umas prontas aqui. Mano, aprovado até agora, hein? Nossa, o preço já que ganha, eu quero por aqui, viu? Então, até aí. Não aluga não, Rodrigo? Aluga. Nossa. A gente consegue tudo, né? Opa! Mano, essa aqui pode ser do Boto. Ué, por que comeu? Ah, porque... Ô, louco, Boto, imagina você nesse quarto. Deixa eu ver. Eu sou amigo, né? Aí, ó, vai ser o seu. Só tem banheira. Tem alguma boeira? Não. Você quer banheira, Boto? Eu quero, eu gosto de ir para o pai deitar. Ah, porra, não tem jeito de ir. Esse é do Bruno. Tá, pode... Não, Dani, você está querendo ficar com o melhor. Esse é o seu, Bruno. Mano, mas é louco, imagina esse quartinho aqui. Nossa. Onde é o Bruno? Hã? Esse é o meu? Esse é o meu? Ah, meu. Ah, não, Dani. Esse é o quarto do líder, né? Esse é o meu. É o... Nossa. O Clô é ser do tamanho do nosso quarto? Você nem tem roupa. Aqui é o meu, mano. Viado. Parece um banheiro de kiosk, mano. De clube. O que você faz o banheiro desse, Dani? Ô, pô. Cagar. Ó, chega aí, Boto. Vou chegar. Ó, aqui é o seguinte. Como o cara não sabia, ah, quer banheira, não quer? Hã? Tá tudo pronto. Você coloca aquela banheira de imersão. Ah, é verdade. Você pode usar. Então, aqui tá prontinho. Tudo encaramento feito. Só usar. Só usar. Só querer aquela banheira. Mano. Jujá duro, mano. Mano. Esse quarto ia ser o quarto do líder. Perfeito. E o líder sou eu. Nossa, eu não vou mostrar ainda lá embaixo, eu quero mostrar quanto a gente descer, mas... Mas, olha, dá pra pular na piscina. Nossa, dá pra pular daqui de cima na piscina. Ah, olha se a ideia boa que ele tem vendo, né? Nossa, a casa do vizinho é tão bonita, olha. Nossa, gente, toda vez. Olha aquela vizinha do vizinho. Parece que a grama do vizinho... Não, pera. Aquela viz ali custa 50 mil, tá? Aquela viz é 50 mil. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Imagina quantas árvores morreram. Rapaz do céu. Quantos... 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 Tira tanto de dinheiro, né? Não é só problema. A construção ali te traz? Pode atrapalhar as gravações. Ah, mas uma hora isso termina, né? Ah, vai nessa, meu filho. A minha germinada não sai do papel. Gostei. Pra mim, tá aprovada a parte do... Também. Tá. Porque você sabe que se a gente pegar essa casa, todo mundo ia ter que vir morar aqui, porque... Ah, não, é. Eu viria. Fácil. Tá doido? Tem mais? Calma, mano. Parece que ele não mostrou nada aqui. Pera aí. Vocês estão brigando por causa desse quarto, né? Aham. Tem mais quarto? Não, eu vou dar um parque cedo aqui, ó. Chega aí. Ué. Quê? Tem lá em cima. Oi? Oxi. Mas como? Dani, quem surgiu isso? Não saiu. Quando surgiu esse andar? Nossa. Mas tem um monte. Cinema, Dani. Ah, que massa. Cinema. Cinema. Você vai por cima? Hã? Pode ser um quarto ou um cinema. Não, mas tem mais uma surpresa aí. Eu gostei, ó. Olha a vista aqui lá pra baixo. Caraca, mano. É muito... Aqui é luxo, tá? Pra você poder fazer um cinema mesmo. Ou pode ser um bag studio. Ou um studio, exatamente. Ah, top. Pra fazer live. Você quer um pé? Não. Ah, eu quero esse, mano. Tem mais? Essa é mais uma suíte. Mano, eu vou fazer a dessa pra ser a casa perfeita pra gente. Nossa, mano. Que isso? Uuuu. Eu quero isso. Não, pera. Caraca. Mano, que isso, velho? Que casa? Que é esse? Meu Deus do céu. Esse... 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 Brotou esse andar. Eu não sabia que tinha esse andar. Ele simplesmente existiu. Olha isso. Mano, rapaziada. Juro. Olha o tamanho. Puto, vai lá no canto lá da sala. Só pra mim ver. Mano, olha lá. Puto, rapaziada. Fica pequeno. Aqui é tão grande daí. Olha lá. Não, rapaziada. Tem uma sala de jogos. Não dá. Aqui pode ser sala de jogos. Top. Aqui é um barco do pensador. Casar. Básco, esclarecer. Caneta. Nossa, é. Tem um banheirinho aqui. Um banheiro. Ó. Mano, o Renato vai pirar quando vier essa casa, mano. Claro. Ele vai amar. Muito, muito, muito massa. Que isso fazia? Ainda vai ser nossa casa nova. Vamos ver se é a piscina. Nossa, é o negócio de cima. Nossa, o cara não gosta de fazer isso aqui. Porque não pega... Eu vou trazer a pessoa pra um barco. Hã? Eu vou trazer a pessoa pra um barco. Vou trazer a gente. Eu acho que essa é a casa já, hein. Só vamos dar uma olhada lá embaixo e bater o martelo, mano. É, a gente só precisa de um vital grande. É. Calma, gente. Tem também. Tem também? Não, não. É, porque, mano, a gente precisa fazer um descaçador, né? Mas, mano, já estou em choque, já que você... Eu não sou de autor. Nossa, o tanto de ar-condicionado que vizinho tem, algum lá em casa, eu tô achando aqui muito. Um, dois. Eu quero fazer a coleção. Tô lendo só para os vizinhos. Tá, agora... E agora? É aqui. É pra cá? A parte gourmet lá embaixo? A parte gourmet. Vamos mostrar, rapaziada. Mas tem que ter grama, quintal... Onde que eu tenho? Pra onde que desce, ó? Tem o acesso por lá também. Aí ele já tá aqui, vamos ver se... Fechou. Então partiu. Rapaziada, você é louco. Vamos descer. Mano, que casa muito... Nossa, essa casa que eu queria pra mim, o Maradinho. Eu também, você é louco. Vamos tomar uma casa dentro do... Mano, é essa. É essa casa. Nossa, o tamanho aqui embaixo. Nossa, moça. Mano, é que devo pular. Dá. Não, essa casa é parada. Vai, Dani. Começou? Caramba. Caramba. Nossa, o cara fez um serviço. Mano, muito... Olha a thumb dessa casa, Dani. Essa casa tem até thumb, rapaziada. Olha isso. Que isso, mano. Muito, muito, muito. Ó, isso aqui é legal, cara. Porque você pode fazer festa, não tem vizinho. É. Tipo assim, tá bem reservado. Sim. Mano, olha o tamanho. Aqui tem box, churrasqueira. Cara, muito grande. Que liga. É muito grande essa casa. Ninguém entrou na casa tão grande assim. E tá, vai voltando o couro. É, você vai abrindo e vai entrando... Planeiro, aqui casa de máquina. É gigante, tá pra guardar, bicho. Olha, eu quiser até um banquinho, não é, você tá? Se quiser. Ó, a verdade. Só que aqui da bola aqui, tá cagando, ó. Nossa, o Danilo já vai ficar esperando os outros cagarem, cara. Ai, na sua casa ninguém fazia isso? Não. O Renato pegava água gelada e jogava na janela. Aí, ó, acabou. Ué, tem mais porta aqui. Aqui é o seguinte, tem uma box pra guardar as coisas. Aham. E aqui, ó, esse acerto não sai na rua. Então, tipo, chegou o pessoal, pode entrar por aqui. Pode ser uma rota de fuga também, vai. Que alguém invade a casa, não vai ser correndo por aqui, ó. Não vai direto. Caraca, velho. Bonito, hein, pra mim, é essa? Bom, vamos falar de preço. Vamos negociar ali agora? Vamos. Vamos negociar? Então, vamos, então. Deixa eu ver. Ué, que foi, Dani? Ah, que senta na minha casa, né? Muito top, né? Nossa, ó. E aí, Boto, o que você achou? Nossa, mas você não teria que falar, papai. Hã? Acho que é um sonho de tudo que chama dessa, né? Mano, eu acho que a gente... Eu acho que é até demais, assim, que você é mais um sonho. Ah, não, pra mim não é demais, não. Pode mandar, Deus. Pode puder que eu acesse. Não tem, tipo, um exemplo, você casar, você e o Renan, dentro desse casarão todo. Tem que ter fim? Mas tem que procurar, fazer uns 20 filhos pra deixar casar e já. Não pega nada. Ou senão pega os filhos do povo. Tem bastante, viu? Bruno, e por você? Eu acho que essa casa é sensacional. Ela falta um pouco de espaço verde. É, de grama. Mas isso aqui já, mano, já, tipo, não precisa de espaço verde. Isso. É tomada, ó. Que? Morte. Nossa, mano. Aqui, ó. Morte, pra você, aprovadíssimo? Não, mas eu não queria que falar dele. Tá, aí vem aqui, ó. A gente tem que ver o valor. Os quatro. Ah, do quê? Apagada, né? Tá. Apagada, não vou pagar nada, mas não tem que se ver. Mas eu acho que tá. E aí? Cara, seguinte. Valores. Pô, essa casa aqui, eu tinha conversado com o proprietário, ele quer vender. Só que assim, eu falei que era pra vocês, a gente falou, leva eles lá, a gente senta e vê o que faz, se eles quiserem ir ao lugar. O valor de venda é 3 milhões e meio. 3 milhões e meio nessa casa? 3 milhões e meio. E aí, pra alocação, eu posso ver com ele, mas vai estar em torno aí de uns 15, 20 mil reais. O que que vocês acham? Eu acho que tá o pau fechado. O grado é rico, cara. 15, 20 mil reais? É só que assim, ó, ó o que tá oferecendo, velho. Mas e as mobílias? Ele não abate no aluguel, não? Você tem que deixar um... Eu acredito nisso aí. Não, porque daí eu tenho que... Os armários, eu posso até ver com ele se ele consegue dar uma agilizada. Mas mobília esse é mais tipo que pessoal mesmo. Mas você acha que ele não faz 12? Ué, vou mandar uma proposta pra ele. Porque daí vocês fazem o seguinte. A minha atende, beleza. Vou falar o seguinte. O cara quer alugar, quer tanto. Você quer? Paga isso. Eu tento conversar. Tá bom. Vamos. Fechou? Fechou. Manda a proposta pra ele então e ele aceitando a proposta e a gente senta pra conversar. Fechou? A gente vai falar com o Renato e vê se o Renato aceita. Porque, ó, no Elite a gente paga 10, mano. E eu não pago nada. Renato e o Paulo é 10. É, fora o condomínio, né? Fora o condomínio. E aqui vem o condomínio também, né? É o condomínio. Mas agora a gente vai lá, tá? Ah, deve ser um trilhão. Mas você acha que ele baixa esse valor ou não? Ah, Dani, igual eu falei, o intuito dele é venda. Então, assim, eu vou conversar com ele. De 20 pra 12 a gente fez, viu? Vamos ver. Só que assim, meu, o produto tá assim, né? É. Vai atender vocês bem pra caramba, assim. Tá, fechou então. Obrigado. Fechou? Obrigado, Rodrigão. Mais uma vez ajudando a gente, né? Todas as casas aí que a gente procura pro rapaziada Bahia Rodrigão que tá em cima, que tá ajudando. E, mano, tenta lá negociar. Se conseguindo alguma coisa, manda pra mim. Manda no WhatsApp que eu já passo pra vocês. A gente apresenta no papel. Você tem as fotos da casa tudo aqui também? Tem tudo. Mostra pro Renato. E, mano, o Renato tá aprovando. A gente já... Fechou. Fechou? Então, rapaziada, é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito o seu like. Se você acha que essa casa deve ser a nova casa dos caçadores de grande elite, deixa o like também, mano. Porque se vocês comentarem muito, 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 o Renato vai falar Opa, os inscritos tá querendo que eles moram lá. Então é lá que eles vão morar. Verdade. Nossa, mas é muito... Nossa, mas é gênio, mano. Só que, então, antes de tudo isso, espera. Porque vai ter o grande plano que a gente vai fazer pra gente sair daquela casa do elite antes desse um ano. É, por isso que eu tô gostando. Você do elite, ele é um bravo. Ah, mano, obrigado. Casa nova, tudo aí. Ah, mano. Não dá, você pode trocar o novo. É, mano. Pode trocar a caminhonete pra uma Maroc 2022. Gostei. Ah, mano, o Renato tem como que é? O Renato tem o quê? O Renato tem o quê? Tá ligado, né? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like, ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tamo junto, né? Se você falou aí.